Sinal da Santa Cruz, pra mão direita fizemos E pelo sinal da Santa Cruz, pra mão direita fizemos E no Pai, eu beijou minha testa e do Filho, beijou meus peitos No Pai, eu beijou minha testa e do Filho, beijou meus peitos Os peitos, as eu perdo, os dois nombram Da esquerda pra direita Os peitos, as eu perdo, os dois nombram Da esquerda pra direita Mãe, filha, espírito, santo, já se amou, já foi feita. Mãe, filha, espírito, santo, eu peço em nada, já foi feita. Filha, me vejo, peço em nada, na hora que Deus é servido. Filha, me lembro, peço em nada, na hora que Deus é servido. O meu divino me dá poder, já me exalta despedida. O meu divino dá nós poderos, pra mim rezar a despedida. Vamos rezar a despedida, onde foi a doceada. Vamos rezar a despedida, que hoje foi a doceada. E salve o dia, a noite e a hora, salve Deus da claridade. E salve o dia, a noite e a hora, salve Deus da claridade. Vamos rezar a despedida. Vamos rezar a despedida. E salve o dia, a noite e a hora, salve o dia, a noite e a hora, salve Deus da claridade. Vamos rezar a despedida. Filha e Mãe da Virindade E Deus no sal e marê eterna Filha e Mãe da Virindade Filha e Sodeia, vem, 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 vem Filha e Sodeia, vem, 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 Nesse mundo quando Deus separou E o nascente o poente Nosso abençoou E o nascente o poente Nosso abençoou É do nascente para o poente É do norte para o sul Do nascente para o poente É do norte para o sul E em cruzar as quatro margens É do norte para o sul 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 É do norte para o sul